E aí amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal RK Game News. Então amigos, no vídeo de hoje eu venho fazer uma comparação aqui entre o Firefly 3 e o Firefly 4. Bom, no próximo vídeo aí pessoal que eu vou fazer vai ser a parte 2 falando com a comparação aí do Firefly 4 ao Firefly Prime. E vamos ver aí como foi a evolução do game. Então, começando aqui. Olhando bem aí para a jogabilidade do Firefly 3 ao 4. A jogabilidade assim pessoal, não foi uma grande evolução assim entre o Firefly 3 ao 4. Porque a jogabilidade continua quase a mesma. No Firefly 4 eu tenho aquele negócio lá de você escalar montanha lá, fazer parkour, negócio estranho. Mas a jogabilidade é quase a mesma entre os dois. Agora vamos falar aqui sobre qual o melhor modo de história entre os dois games. O Firefly 3 e o Firefly 4. Então pessoal, o Firefly 3, o modo de história dele aí pessoal, é bem divertido. Eu zerei os dois, o Firefly 3 e o Firefly Prime. Então, vou dar aqui minha opinião para vocês. Bom amigos, eu vou começando aqui e lembrando, eu não quero dar muito spoiler sobre o Firefly 3. Vamos começando aqui agora. Bom, o Firefly 3 aí pessoal, é um jogo aí que se passa numa ilha. Tendo como vilão o Vice e você, como protagonista, o Jason, que vai ter aí que escapar do Vice e recuperar aí seus amigos que foram pegos pelo Vice. Então amigos, eu não vou dar muito spoiler aqui. Vamos agora aqui ao Firefly 4. Então, no Firefly 4 pessoal, vocês tem como aí, protagonista o AJ Gali. E como vilão vocês tem o Pagami, que é um vilão aí, bem carismático. Que vai fazer você passar muita raiva com ele. É um vilão aí, bem odiável. Então, vamos falar aqui sobre uma coisa importante também. Sem spoiler pessoal, o Pagami aí pessoal, ele é o prefeito, parece assim, presidente da cidade de Kirat. E você aí que vai ser o AJ Gali, que vai lutar contra ele aí e sua corrupção na cidade de Kirat. Ele vai tentar aí matar o Pagami. Mas, aí você tem que jogar a história primeiro, né pessoal, para entender tudo. Então, vamos aqui falar sobre os dois games aqui que eu falei sobre eles. Agora aqui vamos dar a minha opinião final. Bom, eu recomendo aí pessoal. Primeiro de tudo, a vocês aí jogarem o Firefly 3. Por quê? O Firefly 3 é um jogo aí, que parece agora ser melhor do que o 4. O 4 aí teve uma grande evolução, mas o Firefly 3 na minha opinião tem a melhor história. Então, é isso aí pessoal. Também recomendo aí o Firefly 4. Tem uma boa história também. Mas, na minha opinião, é o Firefly 3 que vence essa. Bom, amigos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe aí o vídeo com seus amigos para ajudar o nosso canal Hacker Elite a seguir em frente, que é seu YouTube. Bom, eu vou ficando por aqui. Fólimos, brother. Até o próximo vídeo. E tchau. Esse foi o canal RK Game News.